De volta com o nosso seu Cidade Verde Esporte E gente que tá ligada no Cidade Verde Esporte, olha só Põe essa foto aí por favor Ou põe as fotos porque são várias Tem o Marcelo Carvalho, torcedor do Flamengo Ele reside na Taboca do Pau Ferrado É garçom e tá ligadaço no Cidade Verde Esporte A próxima foto É do... Olha aí, é do Márcio Danilo Aliás, é do Francisco Rômulo E a esposa Lucie Cleide Ela torce pelo Flamengo Ele torce pelo Corinthians e ela torce pelo Flamengo Residem no bairro Angelim Estão todos os dias ligados no Cidade Verde Esporte Esse aí é o Márcio Danilo Torcedor do Fluminense Fluminense do Piauí, do Vaqueiro Belchior Também ligadaço no nosso programa E a última foto Olha aí rapaz, é o Guilherme Fontenelle 9 anos de idade Torcedor do Flamengo Esteve ontem aqui, ele é filho do Fontenelle Aqui da casa É roqueiro É produtor também Ele que manda no Fontenelle Então, Guilherme Fontenelle Obrigado pela audiência Segurando aí a taça Gilles e Meia Do Tri do Brasil Tri do nosso eterno Pelé É isso aí E aí E aí E aí